E além do zoológico, sabe onde você pode ver urso polar de perto? No aquário. Pois é, o Alexandre Henderson acompanhou as atividades que os tratadores do aquário de São Paulo fazem para deixar os animais saudáveis, ativos e felizes. O Alexandre passou um dia inteiro cercado de lêmures, morcegos, cangurus e, claro, os lindos e fofinhos ursos polares. No aquário de São Paulo, os profissionais trabalham para melhorar o bem-estar dos 3 mil moradores das 300 espécies que vivem aqui por meio do chamado enriquecimento ambiental. Eu vim ajudá-los a entender como é que isso funciona, começando no espaço de um bichinho especialmente fofo. Vê se você adivinha qual é. Eu me remexo muito! Eu me remexo muito! Mexendo! Muito! Isso mesmo, é o lêmure, a espécie do rei Júlia. São esses primatas de olhos gigantes, naturais de Madagascar, que aqui estão um pouco menos rebolantes do que no filme. Estamos no setor África, onde vivem justamente os lêmures. Essa aqui é a Fabiana. Chega aqui, ó. Esse aqui é o Daniel. E a gente está trazendo aqui, ó, essas bolinhas. São pet balls, tá? Tem comida aqui. O que tem aqui dentro? Tem ração, batata doce, cenoura, beterraba, que pertence aí à dieta deles. Comidinha aí para os bichos. E tem vários elementos aqui de enriquecimento ambiental. Correto. Tá? Vamos botar isso aqui? Vamos! Como é que é esse trabalho de enriquecimento ambiental que vocês fizeram aqui, né? Tem muitas coisas aéreas. Tem. Então, essas partes aéreas, como essa rede, aquele outro, entendeu? Essa já é a parte de um enriquecimento que a gente fala que é enriquecimento estrutural. Que é o quê? A gente adiciona estruturas no recinto para dinamizar o ambiente, para diversificar e para trazer estímulos e comportamento o mais natural possível aí da espécie. E esse brinquedinho aqui, qual a ideia? A ideia da pet ball é o quê? Tem cada uma dificultada no acesso deles ao alimento. Mas se eu botar aqui dele, ele não vai pular em cima de mim, não? Não, esse é o matula. Aqui, matula. Pegou com a mãozinha, gente. Isso que você está fazendo é uma forma também de enriquecimento. Que é o quê? É um contato diário que a gente faz com eles, que é o estímulo, o contato com os tratadores. Que bonitinho aqui, ó. Não quer não? Não. E a cenoura, você quer? Ah, é a cenoura, não é o meu dedo, não. Bom, eu vou deixar eles aqui comendo, porque a gente ainda tem muito trabalho pela frente.